Música Que lindo isso, né? Ó, eu queria mesmo trazer todos aqueles que amam Nossa Senhora pra um grande encontro com a mãe. Por isso que eu vou trazer um padre que ama Nossa Senhora. O Padre Jean Medeiros, da paróquia São Francisco de Assis, do Valo Velho. Padre, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Sua bênção, padre. Deus abençoe infinitamente. Amém. Ontem estava preparando, estava realizando, já me organizando pro dia de hoje, porque tem que organizar a agenda da paróquia. E eu vinha pensando o quanto eu sou agradecido à Rede Vida de Televisão, nesses mais de sete anos de convivência, e ao Dau Cid. E era uma reflexão profunda do quanto, Dau Cid, você é presente no meu ministério, acho que você não sabe disso. Quando eu fui transferir de Imbuguaçu pra São Paulo, e eu precisava me despedir de Imbuguaçu, uma cidade que eu fiquei dez anos, e foi na Rede Vida de Televisão que me foi dada essa oportunidade. Depois enfrentei alguns desafios na primeira paróquia, que é a paróquia São Francisco de Assis. O telhado da igreja caiu, uma coisa surreal, fora da minha capacidade, do meu ministério. E Rede Vida de Televisão, Dau Cid, foram fundamentais pra restauração da igreja. Em um ano conseguimos restaurar. Esse tempo de pandemia, de arrecadação de alimentos, de desemprego, de necessidade de levar a fé e a esperança pro nosso povo, Rede Vida de Televisão e Dau Cid. E aí eu falei, poxa, hoje, a última vez que eu te vi aqui eu ganhei um presente, que foi um terço, né? E eu falei, não, hoje eu quero materializar essa gratidão, e a gente trouxe um presente. Obrigado. Ah, que bonita. Obrigado, Dau Cid. Que carinho, meu bom padre, que carinho. Obrigado pelo carinho. E a Thaisa com essa flor linda. Meu Deus do céu, que linda. Ah, obrigado, tá, o Rian. Ô, padre, nós vamos colocar aqui ao lado de Nossa Senhora, vamos ver se cabe. Se quiser, é sua. É, mas eu primeiro quero deixar aqui, ó, sobre as bênçãos da mãe, pode ser? Então ofereço à Nossa Senhora, em gratidão mesmo, por tudo mesmo. Nossa Senhora, ela é tão, olha aí, ó, ela é tão especial, é tão mãe, né? Tão carinhosa, e essa forma sua, gentil. Ó, gente, eu realmente, assim, me cerco de pessoas muito boas. O padre Jean, ele faz um trabalho muito lindo, muito lindo. Daqui a pouquinho, a Bruna vai pegar umas imagens da paróquia dele. O povo, sabe? Assim, se aglomerando pra ir buscar uma cesta básica. E esse padre é um padre incansável. Por isso que eu quero, é, sempre ser sensível às pessoas que têm bom coração. Que Deus me ajude a ver essas situações e a trazer esses bons padres, esses bons padres, aqui no meu programa. Tá só começando? Escolhas da Vida ao vivo. Vamos lá. Eu vou falar agora com a Vilma Aparecida. Vilma, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Dalsides, tudo bem? Posso começar pedindo a sua bênção? Diga assim, Dalsides, Deus te abençoe. Dalsides, Deus te abençoe. Amém, amém. Eu, eu tô assim, muito feliz de saber que você foi liberta, liberta de um câncer que era incurável. Conta essa história pra nós. Dalsides, em janeiro de 2020, eu fui diagnosticada com um câncer raro na coxa, já com metástases no abdômen e na virilha. E o oncologista me disse que não tinha cura. Tá, eu fiz o meu tratamento, o químio, tudo. E cada exame que eu fazia, os tumores iam diminuindo, mesmo depois do término da químio. Aí, em dezembro eu fiz, tinha diminuído ainda mais. Em março eu fiz, tinha estabilizado, nem alterou, nem diminuiu. Agora eu fui em julho, dia 6, é uma médica que me atende agora. Só ficou um centímetro e meio no tumor da coxa, porque não foi retirado, só foi retirado pra fazer a biópsia. Sim. Tava muito grande. Sim. Claro, porque agora é mais fácil, porque ele estando agora bem localizado e sem metástase, vai ser retirado e vida que segue. Isso. Que bênção, que bênção, que bênção. E ela disse que como tá pegando só na pele, não tá pegando nervo, músculo, nada. Isso, mas é essa ainda. Então, e eu quero te agradecer, Dalsídio, por você entrar na minha casa todos os dias. Amém. Eu, eu tô muito tocado, eu tô aqui ao lado desse bom Padre Jean. Padre Jean, eu acredito em milagres. O que eu acabo de ouvir, eu posso me dar o direito de falar assim, Deus fez a sua obra acontecer. O extraordinário, né? O extraordinário. Nós temos muitas, muitas situações muito delicadas, muito dolorosas, mas tem muita coisa boa acontecendo, tem muita coisa positiva. Eu pergunto isso na minha comunidade, pelas redes sociais também, as pessoas com esse sentimento, essa palavra que eu gosto muito, né? Ação de graças, gratidão. Obrigado, Deus, por mais uma graça, por mais um milagre. É o extraordinário. Eu posso pedir, você que tá em casa agora, vamos fazer uma oração em agradecimento. Eu queria, nesse momento que o Padre conduzisse, desse uma bênção pra Vilma, e ao mesmo tempo que essa bênção também chegasse como uma bênção de cura, de libertação, de vida nova, de recomeço, praqueles que estão, nesse momento, em sintonia de oração conosco. Pode ser, Padre? Pode ser, pode ser. Vamos, então. Vilma, pela sua saúde física, emocional e espiritual, por cada igreja doméstica, que nós temos a oportunidade e o privilégio de entrar, neste momento, pela sua família, pelos teus, pelo teu povo, cabeça, corpo e espírito. Que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos fortaleça. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre a sua igreja doméstica, a sua casa, a sua família, que desça sobre os seus projetos, os seus sonhos, que desça sobre você, que nos acompanha, nesse momento, nesse instante, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma bênção de vitória, né, Padre? De sucesso, de conquista. Vilma, eu queria que você sentisse meu abraço nesse momento. É abraço de irmão mesmo, sabe? Eu acredito mesmo. Eu acredito em milagres. O Senhor, Ele cuidou de você, Filho, com todo o carinho, com todo o amor. Amém. Amém. Cura-me. Cura-me. Liberta-me. Liberta-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me. É, Deus tem os seus caminhos, né? Vilma, acho que hoje você me deu um dos presentes mais lindos nesse ano de 2021. Contar da sua graça e que Deus fez o impossível aos olhos humanos, à ciência, aquilo que os médicos estavam dizendo. Você está acendendo a esperança da fé em muitos corações. Talvez você não tenha ideia do bem que você está fazendo nessa tarde. Que Deus te abençoe, Vilma, hoje e sempre. Eu sempre gosto de me cercar de pessoas que são sábias, né? E a palavra de Deus diz assim, É livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Padre, quanta confusão em família, quanta confusão a gente tem em trabalho, confusão com o vizinho, porque a gente não leva a palavra de Deus a sério. Essa dica é muito boa. Evita de falar porque a palavra muitas vezes vai te colocar em situação ruim. Entre os muitos dons, Deus nos deu um negocinho chamado cérebro, né? Que eu considero o mais importante de todos os dons. É só raciocinar, medir consequência, né? Também trago a palavra, dá a palavra, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, medir consequência, o poder, a gente fala muito do poder da palavra. E a palavra tem poder, tem poder de cura, tem poder de vida, mas também tem poder de morte. E aí a gente poderia falar o poder do silêncio. E é de uma sabedoria muito grande. Silenciar, tem determinadas circunstâncias, e até sério, né? Talvez seja grave isso que eu vou dizer. Tem pessoas que não valem a pena. A melhor resposta é silenciar. Você sabe, padre, eu ainda estou impactado com o testemunho da Vilma, que eu acabei de falar com ela agora de pouco. Veja, por exemplo, ela disse assim, da Lucides, pedi uma graça, alcancei a graça, aquilo que aos olhos humanos pareciam coisas impossíveis, Deus fez o impossível acontecer. A Vilma, ela está testemunhando e usando a palavra para despertar o que? A fé nas pessoas. Que a fé não tem limite. Tem uma música bonita que diz, acho que é de Álvaro e Daniel, uma música linda, que fala exatamente isso. Eu acredito em milagres. Se é para falar, usa a sua palavra para contar as maravilhas de Deus na sua vida. Usa para engrandecer, sabe, o nome de Deus. Que a palavra te ajude a aproximar você das pessoas, você do coração das pessoas. Que a palavra te inspire coisas boas, te traga coisas boas. Eu estou falando isso, nesses dias, uma pessoa disse assim, muita dificuldade com a sogra. E ela estava dizendo assim, mas sabe que a mudança eu não esperei mais da sogra. Eu comecei a mudança por mim. Eu só passei a falar coisas boas. Agora você falando, me veio essa história. A palavra tem poder, padre. Tem poder de vida, tem poder de morte. Nós temos duas categorias de palavra. Palavras benditas e palavras malditas. Quantos conflitos, ou quantas guerras poderiam ter sido evitadas se tivéssemos utilizado palavras benditas ou, insisto, se simplesmente tivéssemos calado. O nome disso é bom senso, sabedoria, discernimento. Eu gosto muito de envelhecer. Eu gosto muito da idade. Porque a idade nos dá essa maturidade, esse entendimento, esse discernimento. Essa possibilidade de medir consequências. Nem tudo que eu vejo eu tenho que falar. Não é toda circunstância que eu tenho que me posicionar, eu tenho que ir para o embate. Dependendo da situação, a melhor resposta é o recuar, é o silenciar e simplesmente não falar. Ó, recadinho chegando em todas as partes do Brasil. Você pode participar junto com a gente, tá? É youtube.com.br Quem que escreveu para a gente? É a Socorro. Dalsides, eu também acredito em milagres. Eu também. Eu tenho visto isso acontecer todos os dias. São recadinhos que estão chegando. Dalsides, o seu programa me traz paz. Abençoado. Reza por mim. Rezo. Rezo, Sara. Com muito carinho. Com muito carinho. Então, nós vamos fazer o seguinte. Padre, eu tenho aqui um livro e nesse livro aqui tem as bênçãos, né? Eu vou pedir se você, no finalzinho do programa, pode trazer a bênção para a saúde. Pode ser? Então, ó, o padre vai procurar direitinho ali onde é que está a bênção especial para a saúde. E eu queria que você que está em casa, está precisando de saúde, vamos seguir o exemplo da Vilma. Vamos nos colocar em oração, vamos pedir com fé. Deus, tudo pode. Ele pode realizar o milagre na sua vida. Deus pode realizar o milagre na minha vida. Olha o que diz a música. Deus vai fazer a sua obra nessa tarde. Deus está tocando muitos corações, muitos corações. Pode ter certeza disso que eu estou falando. Pode falar uma coisa, dia 25 desse mês, o Papa vai celebrar a Eucaristia, vai presidir a Eucaristia. E a Eucaristia, nesse dia, às 5 horas da manhã aqui no Brasil, transmitido pela Rede Vida, vai trazer algo muito especial, que é a indulgência plenária. Então, o Papa está dizendo, eu vou conceder a indulgência plenária a todos aqueles que estiverem participando dessa celebração eucarística, mesmo que seja pela televisão, pelas redes sociais. Padre, quando a gente fala sobre indulgência plenária, de uma forma bem simples, para quem está agora nos acompanhando, possa entender. Nós estamos falando de santidade. O sacramento da confissão, sacramento da reconciliação, que é um sacramento extremamente poderoso, sacramento de cura, ele nos possibilita o céu, ele nos garante o céu. Só que até chegar ao céu, para nós cristãos, para nós católicos, nós temos aí um trânsito e nesse trânsito nós passamos por algo chamado purgatório. Então, a indulgência, ela substitui o purgatório, que é o lugar da purificação. Então, eu já tenho essa possibilidade de alcançar esta graça do céu e essa possibilidade de santidade. Qual é o nosso chamado? Sermos santos. Você sabe que você também pode atribuir a uma pessoa que já faleceu e você diz assim, eu quero fazer essa indulgência plenária pensando... Nessa intenção. Nessa intenção. Então, você vai ajudar essa pessoa. É isso que ensina a nossa fé católica. O Papa diz assim, se você pode, nesse tempo de preparação, você reze nas intenções do Papa, se você pode, faça uma confissão, se você pode, receba a Eucaristia e se você pode, faça uma doação, algo que você possa, assim, ajudar uma pessoa que está precisando. A prática da caridade, né? A prática da caridade. Então, nesse momento, aproveitando também da presença do Padre, eu queria pedir duas coisas. A oração do perdão que você conduzisse agora. E nessa oração do perdão, a gente também vai dizer assim, Senhor, tem misericórdia de mim. E você vai pedir também pelo Papa Francisco. E você vai pedir também pelo Papa Francisco, nas intenções do Papa Francisco. De todos aqueles que prejudicam o Papa Francisco, daqueles que fazem o mal ao Papa Francisco. E nós vamos, nesse momento, nos colocar em oração. Deus Pai, Deus Pai, Deus de amor, Deus de bondade, que em sua infinita misericórdia, acolhe todos os que se aproximam com o coração arrependido. Acolhe meu pedido de perdão por tantas faltas cometidas contra o Senhor e meus irmãos. Fortalece a minha alma, que eu tenha sempre a humildade para pedir perdão e para perdoar. Senhor Deus, inspira em meu coração gestos de bondade e ternura. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz, seja feliz, faça com que os outros sejam felizes e que o Senhor nos acompanhe e te acompanhe hoje e sempre. Pai, Padre, a gente está no oitavo dia da nossa preparação. Vai ser no dia 25 e a gente vai fazer 20 dias de caminho, de preparação mesmo. Uma peregrinação até o dia 25, 5 horas da manhã. Que bênçãos sejam derramadas mesmo sobre mim, sobre você que está me acompanhando agora. Sobre esse bom Padre que está junto com a gente hoje. Sobre todos aqueles que estão se preparando para receber a indulgência plenária. 5 horas da manhã, na celebração eucarística do dia 25 desse mês. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós. Amém. Você vem comigo porque ao longo desse programa, seu coração vai se preparando para receber esse grande presente da indulgência. A Cristina conseguiu um emprego depois de 5 anos. Ela disse assim, nesse momento tão difícil, parecia impossível, né? E ela disse que ela conseguiu. E eu quero rezar em ação de graças. Hoje estão sendo derramadas também bênçãos graças em muitos lares. Vem comigo. Olá, meu nome é Jorge e sou de Cotia, em São Paulo. O que eu sinto mais saudade é de brincar no quintal de casa quando eu era criança. Meus pais tinham uma casa com um quintal enorme e eu passava horas brincando de tudo quanto é coisa. Tinha espaço para tudo. Eu fazia um campo de futebol, uma pista de corrida para os carrinhos, brincava de pega-pega, amarelinha, pulava corda, inventava um monte de brincadeira. Hoje eu moro em um apartamento. Amo minha casa, mas principalmente nessa época de pandemia, senti muita falta de ter um quintalzinho para respirar um ar diferente. Se eu pudesse dar um conselho para alguém seria, se você tem um quintal, faça um bom uso dele. Abraços, Jorge. Legal. Ô padre, tem quintal lá na sua casa, não? Tem. Tem? Tem quintal, mas antes do quintal, do quintal paroquial, eu fui moleque de rua, né? Eu tinha rua, jogava vôleibol na rua, jogava futebol na rua. Na que cidade você nasceu? Eu nasci em Pernambuco, numa cidade chamada Santa Terezinha do Menino Jesus, mas eu vim para São Paulo, para a cidade de Embu das Artes. E era um período que era natural, era saudável a molecada ficar no quintal, ficar na rua. Embu das Artes também facilita, né padre? Porque lá é fácil, não é? Brincar na rua. Hoje já não. Os meus sobrinhos não. A gente não deixa. A rua mudou, o quintal mudou. Então a nossa geração foi uma geração privilegiada. Hoje a molecada não tem mais quintal. Hoje a gente já não tem mais a rua para poder jogar bola. Você sempre gostou de esporte, né? Já não. Há 30 anos eu gosto de esporte. Há 30 anos eu pratico. Mesmo assim, semanalmente você joga alguma coisa? Eu brinco. Vôlei? Brinco. Brinco um pouquinho. Há 30 anos. Tenho algumas lesões por conta disso, né? A galera fala que esporte é saúde e é. É saúde mental total. Hoje, como sacerdote, a paróquia é um desafio muito grande. Então a gente precisa de uma válvula de escape. E eu descobri que aquilo que desde a infância eu praticava é a minha válvula de escape. É a minha saúde mental. Saúde física também da Alcides. Eu estava com colesterol, com triglicérides. Eu sou muito fominha por trabalho. Então eu estava muito focado só no trabalho. E eu tinha esquecido do templo do meu espírito, que é o meu corpo. A minha saúde física. E aí eu conheci o colesterol e o triglicérides. E aí o médico falou, olha, o senhor tem duas possibilidades. O remédio ou a prática do esporte. E aí eu voltei a me reconectar com o vôleibol. Você emagreceu, né, padre? 13 quilos em um ano. 13 quilos em um ano. Cuidou da alimentação, passou a fazer esporte. Ômega 3 eu descobri esse ano, acredita? Eu descobri esse ano alguns suplementos. É fundamental comer bem. E comer bem não é comer tudo. Eu até posso comer de tudo, mas na medida adequada. Então eu me cerquei de profissionais, de gente que conhece, que sabe mais do que eu, nutricionista. O que eu posso, o que não posso. Aposto pelo Paulo, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então eu fiz uma readequação alimentar, me reconectei com o esporte, o esporte que me dá prazer, que é o vôleibol. E como consequência, eu reconquistei a minha saúde física, emocional, e aí o espiritual, ele aflorou. Porque nós somos isso, cabeça, corpo e espírito. Você está falando de esporte. Você sabe que nós vamos receber o Talmo. Ah, campeão olímpico. Não, não estava sabendo. Talmo, de Oliveira, é campeão olímpico. E eu queria convidar você pra vir junto no programa. A gente faz um ataque e defesa. Vamos. Opa! Ele vai falar de esporte, diz que tem uma espiritualidade muito linda, né? Ele é de Eucaristia, é de comunidade, de igreja de Eucaristia. Ele vive a Eucaristia, ele, a família dele, a esposa. É um homem que tem muito a falar. É muito bom ouvir o Talmo. Eu fiz uma live com ele e você fica ouvindo, porque você vai se alimentando da palavra. Então, nos próximos dias, Talmo de Oliveira, você que gosta de esporte, você que entendeu mesmo que nós somos templo do Espírito Santo e que é bom a gente se cuidar. Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1992 em Barcelona. E a gente vai conhecer Talmo Oliveira e o Instagram do Padre daqui a pouquinho. Vem com, ah lá, arroba Padre Jean. Super simples, fácil, você pode participar, você pode entrar, você vai conhecer um pouquinho mais sobre esse bom padre que eu estou entrevistando hoje. Ele vai trazer no finalzinho do programa, daqui a pouco, aquela bênção especial. E a bênção de cura, sabe? E a bênção mesmo pra você ter saúde. E é isso que nós vamos pedir juntos em um minuto. É, pedidos chegando em todas as partes do Brasil, estou vendo aí, ó. Boa tarde, Dalcides, eu peço oração pro meu amigo Wesley, que está internado pela Covid. Quanta gente pedindo oração, gente. Nós vamos pedir saúde agora, padre. Saúde física, emocional e espiritual. Senhor nosso Deus, cujo filho, por virtude do Espírito Santo, curou nossas fraquezas e enfermidades. E enviando os discípulos para pregar o meu evangelho, ordenou-lhes que visitassem todos os doentes. Colocamos em oração todos aqueles que estão internados, seja qual for a enfermidade. Colocamos em oração todas as casas de saúde espalhadas pelo Brasil. Colocamos em oração a tua igreja doméstica, a tua casa. Colocamos a tua dor, o teu sofrimento, a tua angústia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E desça sobre a sua saúde física, emocional e espiritual, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre, obrigado por tudo. Eu que agradeço. Obrigado por esse presente lindo, padre. E vou levar pra casa hoje. Todos os dias eu vou me lembrar que você foi carinhoso. E eu vou me lembrar também de você em oração. Obrigado. Padre, também precisa de oração ou não? Sempre. Todo cuidador primeiro precisa ser cuidado. Obrigado por tudo. Eu que agradeço. Ó, padre maravilhoso, né? É, vou estar de volta a partir da meia-noite, tá? Vai lá. Eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres. Eu creio no poderoso sangue de Jesus. Eu acredito em milagres.